Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo e hoje vocês me acompanham em mais de um episódio do GTA V, eu aqui com meu Bugat Veyron todo destruído, eu tô entrando de cabeça aqui nos negócios de novo, porque minha mulher me largou, eu já mostrei pra vocês, que foi até bom porque como dizem só existem dois tipos de pessoas felizes, que são as mulheres casadas e os homens solteiros, então agora tô solteiro, tô de boa. Eu acho que eu preciso de uma TV mais maior, um arroba. Ei Michael, David, não é isso legal, você não me disse que nós estávamos em contato, desculpa, galera, esse bar e o meu amor é tudo meu. Brilhante, Steve Haynes amigo, mas você provavelmente já sabia. Desculpa, seu nome técnico deve ser destruído. Oh, eu não amo isso! Eu tenho que lembrar para escrever isso, e para te atar em cabeça, você anwietra. Andres, as notas, essa coisa? Ô, pure magia! Vocês deveriam colocar isso no meu programa. Você viu o meu programa? Você quer se vestir como um brigador na assis de octubre, em um clube de golfeira, em um 3ºC? Country Club? So. Well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke's stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Then why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K. at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped-out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog new tricks. Come on. E vamos lá pra minha missão com o FIB, uma brincadeira com o FBI americano. Ou FBI americano. Agora eu te pergunto, quanto que custa um jogo no Brasil? 200 reais, né? Um absurdo. 200 reais é um absurdo o preço de um jogo no Brasil. E mesmo assim, GTA consegue valer a pena. Mesmo pagando um preço absurdo no Brasil. Um dos poucos jogos. Quantos jogos você pode dizer que vale a pena você pagar 200 reais? Poucos. Eu consigo me lembrar de um aqui, talvez. Metal Gear Solid 4. Talvez até Mario Galaxy, do Wii mesmo. Ou Zelda Skyward Sword. O Twilight Princess também. São jogos que valeriam esse preço. Mas poucos, pouquíssimos jogos se pegar um God of War 3. Grande jogo. Um ótimo jogo. Mas até pelo tempo de jogo, pra mim não vale 200 reais. Não vale esse preço. Uncharted, pra mim não vale esse preço. Grande jogo. Adoro Uncharted. Zerei os três. Mas pra mim não vale esse preço. GTA V vale o preço. Um grande jogo. É até ruim pra mim que faço vídeos. Pra YouTube. Jogo com essa responsabilidade de mostrar as coisas. Então você tem que jogar de uma forma mais rápida. É até ruim que você não aproveita o jogo todo. Porque o jogo tem muita coisa. Muita coisa pra você explorar. É legal você pegar, como eu já disse, uma moto. E sair explorando pelas montanhas. Você acha muita coisa legal. Ou entrando aí pelos becos, nas cidades. Entre os grandes apartamentos. Entre os grandes prédios. Tem muita coisa legal. Então é um jogo que dura. Que você tem um console. E esse jogo só. Você vai jogar por dias, dias e dias. É um jogo que dura. E eu acabo não fazendo isso. Que é o bacana do jogo. Pra trazer os vídeos, mostrar pra vocês. Eu acabo não fazendo tanto isso. É uma pena. Eu pretendo depois. E já dei uma cacetada aqui. Pretendo depois. Dar uma explorada. Melhor e tudo. Jogar aquele jogo sem compromisso. Que é o legal do GTA. Caramba, eu tô acertando uma rua. Tô uma beleza também. Isso é bacana do GTA também. Você fazer as missões. Eu gosto. Sempre joguei em GTA. Fazendo as missões. Gosto de zerar o jogo. Mas tem muita gente que pega GTA. Não faz missão nenhuma. Fica só zoando. É até ruim, né? Porque você deixa de conseguir muitas coisas legais também. Quando você não faz as missões. Caramba, caminhão pra todo lado. Aqui tem muito caminhão nesse GTA. Muitos tipos diferentes de caminhão. Bom, tem até submarino nesse GTA. Não vai ter muitos tipos diferentes de caminhão. Muita coisa. E eu já errando a rua aqui. Achando que tinha que entrar à direita aqui. Tinha que entrar lá na frente. Tá longinha essa missão. Colocaram longe essa missão pra mim. Olha. Você sabe o que? Você melhor que você tenha um profil. Sim, eu acho que eu vou. Até mais. Quem é esse cara? É um cagy-mãe, hein? Não, é outro cagy-mãe, ok? Não você! Ei, T, suficiente com a fã política política! Franklin. Come on, você melhor se descanse. Realmente. Fã, eu estou bem, eu não estou bailando. Whoa, o que? Am eu detectando algum tipo de filho que eu nunca tinha? Cá aqui, Mikey, ok? Ei, escuta, se você quiser reúne algum filho de um pai, você pode fazer muito melhor que esse fã-snake, ok? Esse fã-snake vai comer seus próprios filhos. Como eu disse, Franklin, derangido. Sim, e o melhor amigo. Exatamente. Esse é o Trevor, meu melhor amigo. Esse é o Franklin, o filho que eu sempre quis. Ok, galera, escuta, essa é a chance. Eu vou fazer todo o pesquisa de pesquisa nesse trabalho, ok? Trevor, tudo que eu preciso de fazer é me voar para o objetivo. Franklin, você vai me cobrir de fora da rua. Nós vamos fazer esses fã-snakeis felizes e vamos sair daqui de tudo bem, ok? Eu tenho, ok? Ok, e nós fazemos isso e eles nos ajudam a trazer Brad, ok? Sim, nós vamos falar sobre Brad depois, ok? Eu tenho que mudar. Você melhor pegar uma cabeça e começar. Bom conhecido, irmão. Sim, o que é. E começa a missão. Primeira vez que eu pego esse helicóptero. Muito legal esse helicóptero. Eu peguei aquele do hospital. Peguei um outro armado também, no outro console, onde eu estou com 100% do jogo completado. Que eu mostrei para vocês, que eu alterei o save. Mas esse aqui é a primeira vez que eu peguei. E vocês não precisam concordar comigo quando eu falo dos preços dos jogos. Você pode achar, por exemplo, que nenhum jogo vale 200 reais. E com o salário mínimo que é oferecido nesse país, você tem todo o direito, toda a razão em achar isso também. Mas supondo que fosse um preço justo, né? Que outro jogo você acha que vale 200? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar a sua avaliação no vídeo, é claro. Mas deixa aí nos comentários. Quais jogos que valem realmente o preço que é cobrado aqui no Brasil? Ou se nenhum vale, pode escrever aí também e deixa a sua opinião. Eu tenho que parar... É ali no alto do prédio? Eu acho que é isso. Eu estou apertando o círculo aqui, porque aí foca no lugar onde eu tenho que descer. Eu subi demais, vou ter que descer com o helicóptero aqui. Eu vou te assustar enquanto eu estou lá fora! Eu vou te assustar de novo, e vou te assustar com você! Eia! Não sei o que você está falando, eu instalei cinema equipment, não é o que você está em 땡. Abre o outro lado. Não, 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 não... Você acha que você está impenetrable? Olha como você sente quando isso é 18 incho deep. Não! Pegue a lube. No, não... Não, não... Quem o que é isso? Terminando ele, coloque este problema agora! Gag, usa um pouco de backamento aqui. E olha que louco, você vai trocando de personagem durante a missão, cada personagem aqui tem a sua função, é muito esquadrão classe A isso aqui, não sei se alguém aí assistiu o filme ou assistiu o seriado, eu assistia o seriado antigo, brincava quando era criança, tinha os bonecos do esquadrão classe A, isso é muito esquadrão classe A, muito planejamento, cada um com a sua função, ai caraca, errei o tiro, os caras estão bem escondidinhos ali, tá difícil de acertar, esse eu acho que dá pra pegar, ai caraca, consegui, nossa, acertei no mais difícil. Eu vacilando demais, tinha que trocar o personagem de volta aqui pro Michael e eu tentando acertar o cara de tudo quanto é jeito com o Franklin, falta de reparar, quando você tá só assistindo o vídeo é fácil, mas quando tá jogando é mais difícil né, você reparar em tudo, falta de reparar no canto inferior direito ali. Olha que legal, tem umas cenas cinematográficas nesse jogo, não tô falando nem o caso dessa missão, mas tem umas cenas cinematográficas que você não consegue diferenciar o que que é jogo e o que que é um filme, parece um filme. Eu nunca ia imaginar isso num jogo assim de mundo aberto nessa geração, eu não imaginava isso nem pra próxima geração, você imaginar, você se confundir entre jogo e realidade, num jogo de aventura, jogo de ação e aventura assim linear, até tudo bem. Mas num jogo de mundo aberto, você ter uma noção assim, achar que uma imagem é realidade, eu realmente não esperava pra essa geração, talvez não pra próxima. Eu não vejo a hora, eu nem terminei GTA V, eu não vejo a hora de ver GTA VI no Playstation 4 e no Xbox One. Música Demorei para lembrar de usar o poder do Michael. Quando eu fui usar, sumiu o helicóptero, né? Vamos ver se eu acerto esse desgraçado desse helicóptero. Agora morre, desgraçado! Caraca, nem fica vermelhinho a mira, mas eu devo estar acertando alguma coisa. Olha lá, está pegando fogo já. E antes que me perguntem, ah, onde tem o jogo para eu pegar? Sempre deixo na descrição do vídeo, tem o endereço da Evirto aí onde eu peguei o jogo. Super confiável a loja. Pode ficar tranquilo que você vai comprar o jogo, vai chegar na sua casa. Fica sossegado. Nossa, muito helicóptero. Total, total esquadrão classe A isso aqui, hein? Olha, tem todos os acessórios, né? O cara ali com o tapa ouvido, né? Para não prejudicar a audição ali, o barulho dos tiros. Tem toda a questão de EPI aqui. Deve ter SIPA, tudo aqui no Sindicato dos Bandidos. Toda uma questão de cuidado e preocupação aqui com os funcionários. Até porque é o doido lá do Trevor Phillips, ele tem empresa mesmo, a Trevor Phillips Inc. Ele diz que tem, né? Na cabeça dele existe uma empresa aí de crime maluca dele. Cadê? Acabou? Vamos trocar aqui então, que é o que está aparecendo. Vamos de helicóptero. E eu recomendo que você faça. Eu ainda não fiz, tá? Mas tem um lugar para você ter aulas de pilotagem. E você vai lá, faz aulas de pilotagem com avião, com helicóptero, e assim você ganha destreza muito facilmente. Eu peguei um helicóptero e fiquei andando meia hora aí com o helicóptero para ver se aumentava a minha habilidade de voo. E parecia que não aumentava nada, ou aumentou muito pouco. Quando você vai para a escola, aumenta muito rápido a sua habilidade de voo. Aí fica muito mais fácil para pilotar. Eu preciso trazer o cara de volta aí, o cara que salvei de ter o Fiofó estourado. O cara me deve muito, né? Vamos pousar o helicóptero ali para deixar ele. Então, vamos fácil, hon. Obrigado. Você salvou-me. Ei, ei! Não, 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 não. Ei, ei, eu disse fácil. Oh, come on, dê a cara um a desfix. Ah, eu vou sair dessa coisa. Ah, eu vi com o fiofos e a nova filãrão. É, ele é mais prodigê. É o que, você ensina-lo para deixar ele avant aquela época? É, Politics, nunca crescer. Parece que é uma boa filha. Michael, olha isso. Nova cidade, novo destino, opcional. Mas osардos, eles moram com a mesma. Sim, eu acho. Alla, Cheirol, eu vej�o às vezes. Ah, você deve acreditar, meu amigo. Não esqueça de deixar sua avaliação, seu comentário, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, todas as informações na descrição do vídeo, meu Twitter, Facebook, jeito de você se comunicar comigo. Era isso aí por hoje, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!